Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa Igreja nos propõe para esta segunda-feira da segunda semana do Advento. O texto diz assim, se encontra em Lucas 5, 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que há sim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. E, imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Mas, irmãos e irmãs, podemos quebrar esse texto em duas partes, para poder melhor refletir. Em primeiro lugar, aparece aqui a cena da cura de um paralítico, que as pessoas acabam levando essa pessoa até Jesus. No segundo momento, aparece Jesus que perdoa os pecados de alguém e o povo está criticando desta realidade. E aí, na verdade, Jesus não apenas perdoa os pecados de essa pessoa, como restaura a sua vida inteira, mas fazendo com que aquela pessoa levantasse do leito e saísse dali. Só para fazer um comentário, e depois eu ligo essa leitura ao Advento, essa reflexão final de que eles criticam Jesus e Jesus vai dizer o que é mais fácil? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, vocês acham que eu não tenho poder para perdoar pecados? Beleza, jóia, eu entendo. Agora, o que é mais fácil? Dizer uma coisa ou outra? Claro, gente, o que é mais fácil dizer que os pecados estão perdoados, porque eu não tinha como comprovar, né? Porque é algo mais abstrato. Enquanto dizer levanta-te e anda é algo muito mais delicado, porque eu vou ver na minha frente. Então ele vai dizer assim, olha, eu vou mandar ele levantar sem andar, porque é a parte mais difícil, para dizer a vocês que o mais fácil eu já fiz. Então é por isso que ele cura aquela pessoa, ela começa a andar e depois aparece isso. Mas eu quero chamar a atenção a vocês. Muita gente, quando olha esses relatos de milagres, de curas, etc., faz uma interpretação muito equivocada. Por que os evangelistas colocavam relatos de curas e milagres dentro do Evangelho? É porque as profecias do Antigo Testamento diziam que esses sinais acompanhariam o Messias. Então, ver esses relatos mostram que é Jesus aquele que de fato viria. Isso faz completa diferença dentro desse contexto do Evangelho. Portanto, chamo a atenção de vocês de modo muito claro, não é? Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, dentro desse contexto do Advento, saber que a presença de Jesus é carregada de sinais. E nós precisamos observar a sua presença nos sinais ao nosso redor. Gastamos muito tempo com o celular, com tudo, com ocupações, e esquecemos de observar Deus nas pequenas coisas do ordinário da nossa vida. E, ademais, Ele está voltando. Também temos sinais de sua volta. Pare de achar que os sinais são terremotos, tempestades. Não. Mas pense que o maior sinal de que Jesus está voltando é a conversão de alguém. Porque isso mostra que Jesus está mais perto, porque alguém já se converteu. Jesus está mais perto, minha família está mais unida. Jesus está mais perto. São esses os sinais. E uma vez que somos cristãos, só somos cristãos de fato, se também tivermos sinais, que sinais são esses? Amor, perdão, fraternidade, por aí vai. Nesse advento, busquemos, em nossa vida cotidiana, demonstrar que nós somos cristãos de fato, assim como Jesus também fazia em sua vida. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.